A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Shadow, o que você está fazendo? Rápido e volte aqui agora, antes que a islanta brilhe com você! Controle do Caos! A CIDADE NO BRASIL Ele teleportou-se todo Com aquilo tudo, amiguinhos Foi, foi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Shadow, o que você acha que é na Terra? O professor disse que a sua vida foi dedicada a todos aqueles que vivem lá. Ele disse que a razão da sua existência era A fazer as pessoas felizes através do poder da ciência Shadow! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL PORQUE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, visite o começo do maior império do tempo todo! Hehehe! O que é isso? O que é isso? Os tempos são derrotados e acampadas e acampadas. Pessoas de rapidez, a empresa de rapidez, não é que isso não é. Já está o que é isso? O que é isso? Por que você está tão assustada? Bem, isso foi realmente impressionante. Você conseguiu criar um descanso completo no todo o planeta. Isso significa que nós controlamos o planeta e podemos fazer o que nós escolhemos? Neste momento, o canão vai levar muito tempo para encarná-lo. Se você quiser descanso seu potencial completo, você vai precisar de todas as sete caos. Onde no mundo você está? Alguém aconteceu? As nossas ferramentas caíram no rio. Olhem-te, colocando um canto e pegando um pouco de canto. É totalmente embasagante. Não esqueça o seu lado do mercado, aquela garota. O que é aquele final de Taylor's Emerald? Tivemos um negócio, certo? Então, onde está a minha Emerald? Aqui você vai! Eu encontrei isto! Por que você não me mostrou isto antes? O que é esta? O que é que o Taylor tem uma Esmeralda? Mas é a Esmeralda Falsa, acho eu. O Taylor tinha uma Esmeralda Falsa. O Taylor tinha uma Esmeralda Falsa. Os garotos tinham uma Esmeralda Falsa. No Hero Mode, ele tinha uma Esmeralda Falsa e conseguiu enganar o Robotnik. Portanto, esta notícia que está aqui pode ser essa Esmeralda Falsa. Correta, voltem para a terra e encontre eles rápido. Eu quero essa Esmeralda Falsa! Você conseguiu isso? Certo, Maria. Esta é a Ruge reportagem. Atualmente, não estou capaz de confirmar se Shadow é a forma de vida ultima ou não. Eu continuarei a minha pesquisa no Projeto Shadow e tenho um reportagem de seguida muito breve. Só uma lembrança. Não esqueçam de minhas... Júlia! Rua 280! Persegue o Tornado! Bora lá, amiguinhos! Vamos perseguir o Tornado! Ah! Ele nem sabe o que é que vai acontecer aqui com a Ruge atrás dele. Caraca! Ali é um buraco no meio da estrada! Bom, vamos, vem! Vamos! Gol! Aqui não! Havia um buraco ali atrás! Eu fui direito à parede! Tenho que me concentrar! Temos que ficar mais perto! Temos que ficar mais perto! Fogo! 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 Eu vou usar o Boost! Para apanhar o Tails quando estiver a chegar ao pé dele! É ele que vai aqui! Não! Para um Taxi! Fogo! 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 Vai na estrada, carro! 70 moedas 80 moedas Tails! Onde é que ele anda, amigos? 24 segundos, isto é infinito! Vai ali no ar! O Tails ia ali no ar! Olhem para aquilo, amiguinhos! Que aceio, não! Mega Like! Subscreva! Ativa o sininho! Mais um episódio concluído! Fui! Linkzinho na descrição com tudo!